Isso era o viejo malhão A babã não era hora não se matou Falam que... Strike Pack, o mod de pés é pago E o Magic Pack tem de graça 2, 2, 2 Muito melhor, obrigado Um suave, um suave Ah não, vai se fudendo Não te refina um mato Nossa, toma HS Está clavado atrás Onde está me encaminhando Ai ai Como encaminhando Não, não Não, não, não Não, não Mano, você tem que jogar como planta bom Subir em cima e pegar em frente Não, esse filho da puta fica segurando Na porra da base Eu não vou nem subir Não, não Deixa de novo Mano Estou tirando só na cabeça do cara E... Vem Bomba aqui Bomba em cima Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos lá Vamos lá Que canapos é isso? Vamos lá Me mando mensagem a Malio e que o cole de irmão do teileis Ahahahahah Que te mato? Não Não Não, me matava o Juan Cario O que é o Juan Cario? O Sicario é esse? É aqui, é aqui Filha de uma puta A cidade não faz barulho O que é o Juan Cario? Beleza O que é o Juan Cario? Não O que é o Juan Cario? O que é o Juan Cario? O Juan Cario Bomb Acquired O cara não aguenta mais trocar de fuzzi E puxa essas bosses, meu bicho Firenze Renate Não, pode servir para o... Para que? Não, na verde Ele mata Ele mata Sei lá sei lá sei lá Vou cura mano Ava, se f*** velho Muita gente não mata velho Hino o corpo do Oc que vai dar a volta Ata, a ser esse aí Não vou tirar e sair pra puxar fuzil mano Deploi a bomba Eu não sei a engenheira A engenheira A engenheira não conta A engenheira não conta A engenheira não conta A engenheira não conta Lá no fundo tem Bkm Eu vou applying no exterior toll Não 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 Или não 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 Para onde ele está Pl incurável Eu desliguei o Strike Pack, vamos ver se puxa a mira agora. Tem lá, tem lá, tem lá, tem lá. Calma, calma, calma. Foi verde debaixo aí. Carregou. O meu tá puxando não, velho. Corri aí, Harley. Essa porra. Voltou, 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 voltou. É em cima aí! É em cima! É em cima. Tá bom, tá bom. Tá bom com a granada. Com a mina. É que não mora, está fracido. Por favor. Não luchem que eles estão campeando. Estão campeando eles. Agora ele vai um golpe. Não! Não sacks a mira depois. Estão aí. Estão aí todo. Estão aí, Hitze. Estão aí né? . . . . . . . . O que é esse? Sai dentro com a senhora Sai dentro Sai dentro Sai dentro Sai dentro Sai dentro Sai dentro Eita É curioso Corre para o lado errado ainda Vem comigo alguém em cima da rampa da 1 aqui Um pedaço poxa O SED Em cima, o SED No Gente 2, no? Gente 2 Ah Tengo uma escada na escada Ah, vem 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 No céu Entraram por corte Não uma se viram por rampa Tá em cima a misura São super cams位置es Você é louco, você tem que fazer mal o campeão aí, né? Como sempre, campeão um atrás, né? Não tem que avançar, não tem que avançar. Não tem que avançar. Não, não tem que avançar. Tem que subir e ir até o final de eles, agora. Sim, sim. E tem dois dois. Olha, tem que ser dois dois por meio atrás. Tras da caixa no escuro aí, mano. Eu vou morrer pra ele aqui. Ah, mas... Ah, minha assista tá ligada e não puxa, mano. Vamos matar... Eu vou pra dois, você vai ser um. Não. Não. Eu sou eu e eu sou médico, mano. Vamos ver se podemos comer espalda, a ver se não subir nada. Seguro que vai ver o malevo, capaz que este aí, mano. Não, tem, 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 tem. Tem dois centímetros, né? Dois, dois. Espera, espera, aguantá, aguantá. Nos como espalda. E o malevo se tira por sua base, mano, que tirou por aí, que está na sua base, mano. Ele é campeão, malevo. Uh, ele vai sair do internet, mano. Espera. Eu estou com o outro lado. Aguantá, aguantá, porque eles vão vir aqui, mano. Molevo, olha o que é assim aí, campeão, mano. Não tem um, com o outro lado. Ele vai sair do outro lado. Vamos ficar no outro lado. Espera, não. Se nós vamos matar a essa, não. Vamos, vamos... Ah, não, cara. Tá ligada. Resistou de novo. Que asco como campeonato Onde está o seu base? Acá atrás Que campeonato Onde está a minha espalda? Acá atrás da pirâmide lá Espera, mano E o suporte aqui, velho Caralho Tirame de arriba Ah, está aí Caralho Ah, me deu tempo Ah, me vacilaron Yaron for Como nos cagaron Vamos encima, mano Vamos encima, vamos a poder dar por costa de él Guarda que te van a estar esperando ahora seguro No creo No subieron de ninguna Enales, velho Está aí, velho Ocuro, velho Ocuro, velho Ocuro Ocuro Doc está escuro Aí, viu? Alguma rampa, velho Tem uma rampa Tem uma rampa Embaixo de mim tem Embaixo de mim tem Embaixo de ele Embaixo de ele Bumbe No eu não Não vou Puxo Mas eu não vou pegar Mano Seu Seu Maravilha Bomba 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 Fusil Muito bem, Lona, mano. Pô, vamos continuar a Ramiro e ele apareceu, mano. Vamos, que voltou o Golf. Voltou o MPX sagrado. A verdade. Agora todos os Kottokos como eu, como eu, vão fugir o MPX. Não. Ah, vai pra merda, mano. Están arriba. Entra aí em cima. Temos dois disparos aqui em cima. Ah, puto. É o campeão de base a eles. Ok. É o campeão de base a eles. Ah, não. Está em cima. Ah, não. Sim, está em cima. É o campeão de base a eles. É o campeão de base a eles. Ele não está subindo, né? Vamos lá, mano. Cober, mano. Cober, mano. Cober. Tinha o campeão de base a eles. É o campeão de base a eles. Novo, vento. Meu atlete não mata. Porra. Ah, mano. Quem já achou dele o Kornos Max como ele está funcionando, gastou R$ 1.000, e se fodeu do SD400, está fudido também. Se fodeu todo mundo. Um... Um... Um...